E aí, tudo tranquilo contigo? Aqui é Richard. Bom, então aproveitando o gancho daquele vídeo sobre os reservatórios de água nos edifícios, vou falar uma coisa que eu tenho bastante propriedade para falar agora. Quais são os fatores que aumentam ou reduzem os custos da manutenção, da limpeza dos reservatórios de caixa d'água? Eu digo que eu tenho autoridade para falar nisso porque eu trabalhei bastante tempo com limpeza de reservatórios, então eu sei quais são as coisas que encarecem o processo e o que dificulta o trabalho. Então vamos lá, vamos discutir alguma delas. Então a primeira coisa, inclusive que eu acho que é mais comum de acontecer nos condomínios, é o local, a sala dos reservatórios de água ser muito pequena ou ter muitos materiais acumulados, porque tem muitos locais que acabam usando aquela sala como estoque. Apesar disso não ser muito recomendado por questões de segurança, para o prestador de serviços, para a pessoa que vai fazer a limpeza e a acidentização dos reservatórios, todo aquele material muitas vezes tem que ser tirado de lá e recolocado durante o procedimento. Além do que, aquilo atrapalha por logística simples, entendesse? Porque se a pessoa, sei lá, tem que achar uma tomada que ela estaria plenamente visível, se as paredes estão tapadas, você vai lá perder 20, 30 minutos até achar uma tomada, vai precisar de uma extensão maior, já é mais um material, já agrega mais um custo. Então tudo que aumenta tempo de serviço vai acabar aumentando, vai acabar impactando no valor cobrado pelo serviço também. Então sala dos reservatórios, com muitos materiais armazenados, aumenta muito o preço do procedimento. Segunda coisa que aumenta o custo de manutenção dos reservatórios. A sala dos reservatórios, ou o local onde está colocada a caixa d'água, ser um espaço confinado. O espaço confinado, ele tem as definições lá pelas normas brasileiras e tudo mais, aí não vamos entrar nesses detalhes agora, mas um espaço confinado agrega mais uma responsabilidade técnica e demanda um certo uso de EPI para poder trabalhar nele, além de dificultar o movimento em si, a movimentação em si de quem está fazendo a limpeza. Fora que acaba complicando muito a sanitização, porque a quantidade de produto utilizado para sanitizar tem que ser muito menor e ela tem que ser feita várias vezes seguidas. Então vai agregar tempo e vai ter consumo de produto e às vezes a gente nem pode usar o produto tradicional que a gente acaba usando, porque ele pode reagir ali com amônia e tudo mais e gerar alguns gases que vão intoxicar a pessoa que está fazendo a limpeza e sanitização. Então, reservatórios de água em espaço confinado aumentam o preço de manutenção das caixas d'água e da manutenção d'água em si depois. Terceira coisa, reservatório de água em local aberto. É muito comum no centro das cidades, ou em bairros mais antigos, ou em bairros ali que não seguem muitas regulamentações, a gente tem um reservatório de água exposto, tá? Ele está aberto, ele está no tempo. Tem dois problemas nisso daí. O primeiro, quando ele está vazio, ele acaba sofrendo a ação do vento e se ele for esvaziado na sua totalidade, se a gente esvaziar ele todo, ele pode simplesmente sair voando se ele não estiver bem preso. Então a gente nem precisa falar ali de tudo o que pode acontecer se uma caixa d'água de 15 mil litros vazia começar a voar pela cidade. E se o prédio é muito alto, isso é bem fácil de acontecer, ou em locais em que canaliza vento. Outra coisa é que um espaço aberto, geralmente ele não vai ter os parapeitos, porque se a caixa d'água já está num local aberto, provavelmente não foram feitos os parapeitos ali na volta, porque foi tudo feito ali pensando mais na economia de processo, né? E isso acaba agregando trabalho em altura para o processo. Então já é mais uma NR que a gente tem que observar. E essa NR do trabalho em altura, NR35, ela é bem, como é que eu vou dizer, ela é bem incisiva. Qualquer plataforma acima de dois metros da base inferior já é considerado trabalho em altura. Então praticamente qualquer caixa d'água já vai ser considerado trabalho em altura. Então tu agrega esse trabalho, envolve o uso de EPIs, e eles são um pouco caros, inclusive. Então se o reservatório está num local aberto, isso vai aumentar o custo, vai aumentar o preço de manutenção dele a curto prazo. Já na próxima limpeza já vai ser bem mais cara. Quarto detalhe que acaba aumentando o custo da limpeza e manutenção dos reservatórios dificuldade do acesso do local, mas não do acesso em si para tu entrar na caixa d'água. Eu digo do acesso do prestador de serviço ao condomínio. Tem alguns condomínios que seguram muito tempo na entrada, que ficam lá 10, 15 minutos na portaria, querem ver os materiais, querem ver os equipamentos. Não deixam estacionar o carro perto, a pessoa acaba tendo que deixar ou fora do condomínio ou em outra vaga muito distante dos reservatórios. Isso aumenta o preço porque aumenta a hora técnica de quem está trabalhando ali. Além de dificultar o trabalho em si, a pessoa acaba perdendo ali. Tem casos em que tu chega a perder duas horas nesse translado de sobe, desce, fala com portaria, deixa o carro, tira o carro. Então isso é muito tempo e como o serviço é cobrado por hora e por quantidade de pessoal que está lá, se tem muita dificuldade para a entrada, para o acesso do operador ali no reservatório, isso vai aumentar o preço. É por isso que se faz visita técnica antes de fazer o orçamento. Então, quinta coisa, quinto aspecto que aumenta o valor da manutenção da água nos reservatórios é manutenção atrasada em si. Quando ali o condomínio, o administrador leva mais de um ano para fazer cada limpeza, a gente já tem uma camada muito grande de sulfato de alumínio embaixo, requer dois ou três enxáguas, isso vai agregar tempo, vai desperdiçar água, então isso acaba aumentando o custo. Ou quando o próprio local onde está o reservatório está com a manutenção atrasada, por exemplo, por exemplo, a caixa do reservatório está presa com arames ou não tem escada para acesso, ou tem telhas faltando, tem algum problema de manutenção lá, isso aí acaba sujando muito mais o reservatório, pois quanto mais contato com o ar externo, mais vai acabar sujando a caixa d'água por dentro, e maior a probabilidade de ter algas ou ter algumas bactérias ali, que sejam mais, que acabem dificultando a limpeza. Então, falta de manutenção no reservatório agrega muito preço na manutenção dele em si, depois para limpeza e para uso. Então, cinco itens aqui já é bastante coisa, não dá para a gente falar tudo, se a gente fica o dia inteiro aqui conversando. Mas, se você está com dificuldade de precificação no seu trabalho, você me dá um toque, se você já é meu cliente, a gente discute mais, e se você é administrador de condomínio, ou mora em um condomínio em si, não está entendendo por que o preço das coisas estão tão altas, o preço do serviço está tão alto, dá uma observada no local onde está o seu reservatório, vê se você encontra alguma dessas coisas que eu falei, porque isso pode estar aumentando o valor da manutenção da água, da água potável no condomínio, beleza? Então, um abração, excelente dia para ti, seguimos conversando, qualquer coisa me dá um toque. Tchau, até daqui a pouco. Aqui foi o Biólogo Richard.